Né? Tá, menino? É, aqui diz assim Pastor, eu tive uma amizade de 10 anos Mas faz 7 anos que não nos falamos Foi por causa da mãe dela que ficou fazendo fofoca Mas foi uma amiga que amei muito Sinto muito a falta dela Orei na foto dela quando caiu E a foto dela caiu foi... Ok Eu mandei um WhatsApp, sonhei com um menino Ah, aqui já é um sonho, né? A questão é o seguinte, que as amizades são muito importantes As amizades são irmandades da alma Então tem amigos mais chegados do que um irmão, a Bíblia fala Tem amigos que sabem mais da sua vida do que o seu próprio irmão Do que o seu próprio pai Há um tipo assim de uma simpatia da alma Como se por algum motivo, de alguma forma Já conhecêssemos aquela pessoa em outras situações Né? E existem amigos que são mais chegados do que o irmão É... Mas aí o tempo, né? Afastou, né? Afastou as duas Né? E isso acontece demais E a pessoa sente saudade, né? Existem também aqueles amigos de... De período Por exemplo, se você olhar A maioria dos seus amigos Quando você tinha 10 anos Não... Não são mais seus amigos Tem uns que cruzam a vida inteira, né? Aí tem outros amigos, assim, de 15 a 25 anos Porque são períodos de vida diferentes Aí nesses períodos de vida diferentes Aí temos amigos diferentes Amigo mesmo É mais chegado que o irmão Mais do que aquele irmão que saiu de dentro da nossa mãe Né? É uma coisa muito forte Amizade também é uma espécie de amor Entre pessoas, né? É... Agora tem uns que cruzam A vida toda da pessoa Né? É amigo mesmo Ele quer você de qualquer jeito Ele gosta de você cagado Ele gosta de você Dos seus defeitos Dos seus erros E... Há uma intimidade muito grande E tem aqueles amigos que são do círculo, né? Ou seja Aqueles... Quantos amigos você já teve E não tem mais? Né? Não é porque você ficou com raiva, né? Mas é porque o tempo vai afastando, né? E tem aqueles que vêm só por um período Por exemplo Aqueles amigos do quartel Aqueles amigos da universidade Né? E parece que tem círculos de vida Entre... Entre sete e quinze anos É uma amizade Depois de quinze Há vinte e cinco anos é outra De vinte e cinco anos Até trinta e cinco anos é outra E aí de trinta e cinco anos Até quarenta e cinco, cinquenta anos é outra Aí os círculos de amizade mudam Deixando apenas alguns deles Pelo caminho, né? Que ficam amigos a vida toda Bem, a saudade de pessoas que nós gostamos É muita, né? É... Mas às vezes o tempo muda A situação muda, a vida muda Tudo muda Aí fica incapaz, né? De continuar Né? É... Mas tem gente Tem gente que não precisa fazer muita coisa Pra ser nosso amigo Nem a gente ser amigo dele Isso é uma coisa geneca Geneca Né? É... É uma coisa genética Amizade Poder Tudo é genético Por isso que Jacó lutava pelo poder Na barriga da mãe Né? Aí tem o meu vizinho Que eu gosto tanto dele Faz quatro anos que ele mora ao meu redor E eu gosto muito dele Aí hoje Ele tá se mudando A gente ficou chorando Mas é porque a pessoa gosta É assim Olhou, gostou Entendeu? É... Aquela pessoa faz bem A pessoa até com o olhar Bom dia E tal, né? E a gente se incomove Com os sofrimentos dele E assim por diante, né? Então É... A saudade Ela existe nessa área De amizade Né? É... Tem alguns amigos que não fazem falta mesmo, não Né? Mas tem alguns amigos que fazem falta Lá no fundo A gente sempre diz Onde é que ele está? Onde é que ela está? Como é que tá fulano? Por onde será que andas? Por onde andas? Né? Por onde andas? A saudade de amigos, né? A gente tá falando de amigos, né? É... É... Por onde andas? Onde estás? Né? Tem até uma música que fala sobre isso, né? Música antiga Deixa eu ver se eu acho ela É... A música antiga Então existe amizade mesmo, né? Tanto com homem quanto com mulher Né? É... Tem aquela música de Fagner De deslize, né? É... Agora, só que a música de Fagner É pra amor, né? De homem e mulher Mas também se existe com amizade, né? É... Então É bom ter saudades Significa que essa pessoa passou na nossa vida Fez o bem E sentimos saudades, né? É... A gente que trabalha com público Muita gente Tem pessoas que a gente nunca esquece na vida Às vezes é um membro da igreja Às vezes é um membro do canal A gente fica lembrando Lá no fundo Como é que tá essa pessoa Né? É... É... Mas são pessoas que passam E deixam Uma semente muito boa Na nossa vida Esses são os verdadeiros amigos, né? É... Eu não sei o que fazer Não sei Não tenho coragem de falar É... Houve... Às vezes houve uma intriga Uma briga, né? Provocada pela mãe A mãe fofocou de um lado Fofocou do outro A mãe queria destruir essa amizade, né? Mas se ela for amiga sua De verdade Não tem quem faça Né? A Bíblia diz, né? Que a fofoca Separa os maiores amigos Tá escrito na Bíblia A Bíblia é tudo, né gente? A Bíblia é verdadeira, né? A fofoca Afasta os maiores amigos Mas é uma fofoca que não tem nada a ver Uma cagada que não tem nada a ver Aí a pessoa manobra e afasta Tem gente que é especialista nisso, né? Deixa quieto Se o universo tiver de um dia Vocês sejam amigas de novo Do jeito que era Porque agora o tempo mudou O tempo mudou Por exemplo, seu amigo de 30 anos Agora o tempo mudou Agora você é casado Casada Você agora tem filhos Então não é a mesma coisa Na verdade, ninguém se banha duas vezes No mesmo rio O cara mergulha no rio Uhul Aí depois vai mergulhar de novo Já é outro rio Né? Então assim As coisas vão mudando As interações vão mudando Então É deixar quieto Se um dia manter contato Mantém, né? Às vezes se restabelece Às vezes não Mas a saudade de boa Chama-se saudade de boa, né? É Principalmente jovem, né? A gente tem saudade daqueles caras Que a gente andava de bicicleta Eu tinha uns pneus velhos de carro A gente saía com uns pneus Rodando Era o meu carro, né? Ó Se você pudesse vir aqui em casa Você ia ver Petro tem um pneu Giovana tem outro pneu E Iael De quatro anos tem um pneu Ai de quem pegaram esses pneus Eu nunca disse pra eles Que eu tinha pneu O pneu era meu carro A gente não podia ter carro Então a gente ia na borracharia Pegava um pneu velho daquele Lavava Eles fizeram do mesmo jeito Como o DNA O DNA é forte demais Pode olhar Lavaram Lavaram com sabonete Gastaram sabonete da mãe todinha Lavando os pneus velhos do carro Ai cada um tem um pneu E aí Ela tem o pneuzinho do coça E cada um tem um pneu Olha Olha Aí a gente se lembra Quando a gente era jovem Né? A gente Cada um tinha seu carro Só que o carro da gente Era um pneu velho Ó O meu pneu Aí a gente saia dentro Nas poças de lama E os caras atrás também E o meu vai também Era só o pneu do carro Era só o pneu do carro A gente com a sandalinha velha Com um prego cruzado Uma sandalinha havaiana Com um prego cruzado Que a gente usava até o fim Um shortinho velho Né? Às vezes sem cueca Com o sininho batendo A gente saia com um pedaço de pau Era Às vezes era um pneu de bicicleta Às vezes era um pneu de moto Às vezes era um pneu de carro A gente arrumava uns buracos Cheio de lama E saia Ah meu carro é bom O outro não é melhor Mas era só o pneu Era só o pneu Aí aquilo é uma amizade muito boa Soltando pipa, né? Aí depois que a gente vira adolescente Depois a gente vai pro quartel Aí no meu caso Jovem na igreja Né? Aqueles irmãos que oravam com a gente À madrugada Pedindo dons a Deus Mas isso é tudo bom, gente A gente tem a nossa história É, patô Tô com saudade de Iaia Ó Tá vendo Iaia aqui? Tá vendo, hein, Miriam? Ó Tomar café na xicrinha de Iaia Eu ganhei de aniversário Hum Ó Saudade de boa, né? É Aí tem as primeiras namoradas O primeiro beijo, né? Aí vem aquela música Tô com saudade de tu Meu desejo A saudade Pode ser bom Né? A saudade Nós somos A nossa história Né? Todos têm uma história E aí tem as coisinhas Que a gente sente saudade Eu sinto saudade De comer o comida da minha mãe Eu sinto saudade Da minha véi Tantas saudades, né? Mas saudades são boas Né? É Saudade boa É A saudade Ela não tá pra maltratar a gente E a saudade de coisa boa Também nos faz sofrer Né? Não é só saudade de coisa Né? As memórias boas Também nos fazem Sofrer É Então Curta a saudade É bom, né? Às vezes é bom a gente roer um pouquinho Ruer por amigos Ruer por amigas Ruer pelo momento Pronto Eu roo muito pelo momento do quartel Mas não era nem tanto pelo quartel Era pela juventude É No quartel a gente era chamado Touro derrubador de paredes Eita! Era Aí a gente sente saudade da juventude E aí saudades dos nossos Do seminário Às vezes eu me sinto saudosista também É Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima perdida? Aí eu sinto muita falta da minha mãe, né? Mas aí o que vai fazer? É se lembrar, né? Que ela foi maravilhosa na minha vida, né? Então tem saudade boa, né? Saudade boa que nos faz sofrer Mas aí Você pode curtir um pouquinho a saudade E bola pra frente O que é que pode fazer, né? Aí saudades de amigo Saudades da juventude Saudades dos momentos Mas a gente não pode viver de saudades A gente tem que viver do presente, né? É Mas tem coisa que É É muito forte, né? Na nossa vida Então É curtir um pouquinho a saudade E bola pra frente Amigos Deus manda outros Mas tem amigos Mas tem amigos que são realmente Como irmãos, né? É É Aí tem a saudade do meu pai Da minha mãe Mas de vez em quando O cara vai lá na cova Conversa um pouquinho com ela Tal Mas é muito forte É forte demais Aí vem essa música, né? Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não sofre Uma lágrima perdida Quem é que não teve um grande amor Quem é que não traz no peito Uma grande dor Deus, meu Deus Tenha misericórdia de mim Então É Esses grandes amores Não é só homem, mulher Às vezes amigo Amiga Momentos Pai Mãe Né? É E A saudade bate, né? Bate forte, né? É E às vezes Eu já vi gente com saudade Que nem nunca conheceu A mulher chegou chorando Com saudade do pai Porque ela nunca conheceu o pai É Quando ela nasceu O pai morreu Aí ela Fica com saudade do pai Que é uma saudade Quem é que explica, né? É É Saudades eternas Às vezes é bom, né? A gente ser um pouco saudosista Não pode viver de saudade, né? Mas também A gente é humano, né, velho? É humano, né, meu irmão? É Tem algumas saudades proibidas É Que fica só no peito Guardado Lá no fundo do peito E é? É E aí Vamos embora, né? Vamos embora Né? A gente não pode viver de passado Tem que viver De presente, né? É E aí Mas tem coisa que a gente sente saudade Eu sinto saudade do cheiro do cabelo da minha mãe Da testa Né? Do chau dela Que ela dava chau assim E assim O cara for pensar, meu amigo O cara desmonta Desmonta mesmo, sabe? É Saudade de Marte Hum Hum É Saudade de Marte É Algumas saudades são particulares Tá? São fora Fora nos íntimos Fora o que, rapaz? Fora os íntimos Ah Ok Então Às vezes é bom A pessoa curtir uma saudadezinha Né? Mas a vida é feita pra viver Né? A gente fala assim Mas por exemplo Se a gente falar Se eu falar da minha mãe Na frente da minha filha Ela desmancha Ela chora de soluçar Aí a gente evita 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 E tem hora que ela tá no carro Ela lembra E aí ela Minha vovó Minha vovó Né? Ela desmonta Chora de soluçar Né? Isso faz parte do ser humano Né? O brilho do ser humano É a gente sentir saudade De um tempo que não volta mais Né? Saudades Quando se perde um grande amor Lá, 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 lá Saudade É Mas aí Bola pra frente Né? É Saudade Pela triste perca de um grande amor Na estrada longa da vida Vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste sobre a flor Teu nome Sempre nos meus lábios Lê chamar Por onde eu for Saudade Palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta triste Por sobre a flor Teu nome Sempre nos meus lábios Lê chamar Por onde for Você nem quer se lembrar Lá, 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 lá É Então Mas eu vou dizer uma coisa pra você Tá? Ó Ninguém passa na tua vida E te deixa só E ninguém parte sozinho Sempre deixa um pouquinho de si E sempre leva um pouquinho de nós Quando gostamos de uma pessoa Aí é filosofia silva, joias de Assis Quando gostamos de uma pessoa, plantamos ela no coração E por algum motivo nos afastamos dela Arrancamos ela do nosso coração Ela sempre tora um pedacinho da raiz Que fica nos perturbando por toda a vida A planta é saudosista Você vai arrancar qualquer planta Desde o pé de coentro, qualquer planta Quando você arranca, ela deixa uma raiz É, parece com uma lei Tenta arrancar um pé de coentro, você arranca todas as raízes Mas ela sempre deixa uma Aquilo ali é a planta com saudade da terra Então, fica aí para lembrar de mim Do mesmo jeito, são as pessoas que passam na vida da gente Elas sempre deixam uma raizinha dentro E essa raizinha nos incomoda Pela vida toda É, Marte, Marte Então, vamos viver a vida, né? Viva a vida